Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso. E é com o imenso prazer que hoje a gente vai trabalhar a aula de concordância nominal. E vamos direto ao ponto. Quando a gente falou de concordância verbal, a gente disse que a concordância verbal é a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. Já na concordância nominal, a relação entre o nome e os seus determinantes. Como é que isso funciona na prática, Sidney? Mostra aí, vamos lá. Quem é o nome? Pensa aí, é o substantivo. E quem são os determinantes? São as classes que o acompanham. Lembra que lá naquela primeira aula de classes gramaticais, eu disse que aquele quadrinho voltaria no futuro e ele voltou. Aqui eu tenho o adjetivo, o numeral, o pronome e o artigo. Então, o substantivo, ele sempre é um termo determinado. Isso significa dizer que ele sempre será núcleo de qualquer estrutura nominal. Então, esses caras aqui que o acompanham, eles são os tais determinantes. E a regra é clara, é a relação entre o nome e os seus determinantes. Então, o substantivo manda e o resto obedece. Então, se o substantivo estiver no singular, quem acompanhar fica no singular. Se ele estiver no plural, quem acompanhar fica no plural. Se ele estiver no feminino, quem acompanhar fica no feminino. E se ele estiver no masculino, quem acompanhar fica no masculino. Só que na hora que eu falei de concordância nominal, muito provavelmente você pensou na relação adjetivo e substantivo. E se esqueceu de pensar em artigo, em pronome, em numeral. Agora, quando o pronome concorda que o substantivo é concordância nominal, claro. Quando o numeral concorda que o substantivo é concordância nominal, claro. Quando o artigo concorda que o substantivo é concordância nominal, claro. Mas, Sidney, por que então a gente fica pensando o tempo todo em substantivo e adjetivo? Porque estes elementos são mais incrementados. Então, por exemplo, você tem um substantivo composto e você tem um adjetivo composto. Coisa que já não acontece com as outras classes gramaticais. Fora que, aqui eu tenho um artigo, aqui eu tenho um pronome, aqui eu tenho um numeral. Beleza. E aqui eu tenho um adjetivo. Mas, qualquer termo que acompanhe um substantivo, ele tem, por essência, um valor adjetivo. Então, na prova, eu poderia colocar assim, ó. Se liga só na malícia do avaliador. Meu filho é esperto. Olha só toda a estrutura. Meu filho é sujeito. Aqui eu tenho o verbo ser. Esperto é uma característica. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação. E aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Agora, se liga só. Este meu, ele é um pronome que é um pronome possessivo. Obviamente, porque ele é meu filho. Só que ele é um pronome adjetivo, que acompanha o substantivo. Então, eu posso dizer que este pronome aqui, ele tem valor adjetivo? Claro que eu posso. Porque ele acompanha o substantivo. Então, todo elemento que acompanha o substantivo, ele tem, em sua essência, o valor adjetivo. Então, se eu colocar, os meninos são espertos. Ô, esse é um artigo. Esse hoje tem valor adjetivo? Tem, porque ele está acompanhando meninos. Então, cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. Se nós não tivéssemos substantivos compostos e adjetivos compostos, nós não teríamos por que continuar estudando concordância nominal. A regra seria aquela. Pronto, acabou. Substantivo manda e quem acompanha obedece. Só que eu tenho substantivos compostos. E aí, é o seguinte. Quando eu tenho um substantivo composto e vou acrescentar o adjetivo, aí eu posso ter dois tipos de concordância. Mas vamos lá, vamos com calma. Primeiro, continuando aqui. Concordância nominal. Como eu já disse a vocês, é o estudo das relações sintáticas entre o nome e seus determinantes. Quem é o nome? É o substantivo. Então, aqui, o aluno está preocupado. Preocupado masculino singular para concordar com quem? Com o aluno. Só que detalhe, esse o é um artigo que também está no masculino singular para concordar com quem? Com o aluno. Então, aqui, é um caso de concordância nominal? É. Esse artigo concordando com o substantivo. Este adjetivo concordando com esse substantivo é um caso de concordância nominal? É também. Agora, por isso que eu falei. Geralmente, a gente pensa que é só a relação entre o artigo e o substantivo. Não é. É entre o nome e seus determinantes. Agora, olha aqui. Tipos de concordância nominal. Nós temos dois tipos. A atrativa e a gramatical. A gramatical, você já sabe mais ou menos como é que ela funciona. Porque ela é muito parecida com a concordância gramatical que a gente tem na verbal. É uma concordância baseada na soma. Essa é a ideia. A gente vai ver com calma. E a atrativa, também muito parecida. Ela vai concordar com o elemento mais próximo. Então, vamos lá. Na concordância atrativa, o determinante concorda com o núcleo mais próximo. Então, aqui, carro e moto nova. Repare que esse nova está no feminino singular para concordar com moto, que é um termo feminino singular e que é o termo mais próximo. Por isso, eu chamo de concordância atrativa. Já na gramatical, automaticamente, o adjetivo vai para o plural. E vai para o plural do gênero dominante, do cara que manda ali. E quem é o gênero dominante? É o masculino. Então, aqui, carro e moto novos. Por que no plural? Porque está concordando com moto e com carro. E por que novos? Masculino plural. Porque tem carro, que é um elemento masculino plural. Eu poderia ter ali, ó, milhares de elementos. Se pelo menos um fosse masculino, o plural já seria no masculino. Agora aqui, revista e apostila boas. Por que no plural? Porque está concordando com os dois. Ué, mas por que agora plural no feminino? Ora, porque tanto apostila quanto revista são elementos femininos. Observe que aqui não tem elemento masculino. Aqui é a revista. Aqui é a apostila. Se eu tivesse ali caderno, aí sim. Revista, apostila e caderno bons. Seria uma concordância gramatical. Então, cuidado. Eu só vou jogar para o plural no masculino se eu tiver pelo menos um elemento masculino. Se todos os elementos forem femininos, obviamente vai ser um plural no feminino. Agora vamos lá. Como é que a gente usa isso? Quando o adjetivo estiver após o substantivo ou depois do substantivo, você pode pensar assim. Eu até gosto de dizer depois. Eu tiro esse após e a gente faz um macetinho. Eu coloco depois. Por que depois? Porque aí você pode pensar no D de dois. Ou seja, dois tipos de concordância. Tanto a atrativa quanto a gramatical. Então, aqui eu posso dizer filme e novela longa e filme e novela longos. Quando eu digo filme e novela longa, aqui no longa eu tenho uma concordância atrativa. Em que está concordando com o substantivo mais próximo, no caso aqui novela, que é feminino singular. Por isso longa. Agora, quando eu coloco filme e novela longos, eu faço uma concordância gramatical. Que automaticamente joga o adjetivo para o plural. Por quê? Porque ele vai concordar com os dois substantivos. Só que agora é um plural do gênero dominante. E quem é que manda? É o masculino. Como é que eu tenho um filme que é masculino? Por isso, filme e novela longos. Agora, um detalhe importante. Que muita gente não sabe, por exemplo. Muita gente pensa assim. Ah, quando eu coloco filme e novela longos, os dois são longos. E quando eu coloco filme e novela longa, apenas a novela é longa, né? O filme não. O filme é breve. Não. Na verdade, aqui eu tenho um caso facultativo de concordância. Então, se é facultativo, caramba, não muda nada. Então, tanto faz eu dizer filme e novela longa ou filme e novela longos. Quando eu coloco filme e novela longa, não significa que só a novela é longa, não. O filme também é. Então, cuidado com isso, tá? Não há gramático no mundo que diga que existe uma diferenciação nesse processo. Ambos são longos. Agora, aqui é um caso de escolha, uma estilística. Ele é que opta. Agora, isso serve pra quê? Pra vários aspectos. Por exemplo, o camarada coloca assim. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que está em desacordo com o padrão culto da língua. Aí, ele coloca filme e novela longa, filme e novela longos. E coloca outras frases que não têm nada a ver nem com filme nem com novela. Aí, você vai pensar. Ah, uma delas está errada. Quando, na verdade, as duas estão o quê? Certas. E uma questão de reescritura. Essa derrubaria mim o mundo. Eu coloco filme e novela longos na frase do enunciado. E digo que dá pra reescrever sem prejuízo gramatical e sem alteração de sentido da seguinte forma. Filme e novela longa. Caraca! Aí, o aluno pira. Vai pensar. Ué, gramatical, beleza. Porque eu já vi essa frase. Mas, mantendo o mesmo sentido, não vai alterar. Pô, tá doido? Só que não altera, não. Mantenha a correção gramatical e mantém o sentido também. Então, cuidado com isso, tá? Agora, aqui, ó. Com o adjetivo antes. E aí, foi por isso que eu fiz a troca, ó. Eu troquei o após pelo depois pra você pensar no D de dois. Dois tipos de concordância. Agora, quando tiver antes, eu vou pensar no A de atrativa. Então, aqui, ó. Esse adjetivo vai concordar com o substantivo mais próximo. Já que a concordância é atrativa. Como o substantivo mais próximo se apresenta no feminino singular, esse adjetivo vai ficar no feminino singular. Então, eu vou colocar saborosa, torta e bolo. Mas, Sidney, eu queria colocar saborosos. Então, você tem que jogar o adjetivo para depois do substantivo composto. Para aí, sim, fazer uma concordância gramatical. Do jeito que está aqui, só pode concordar com o substantivo mais próximo. Independentemente de como ele venha a se apresentar. Então, aqui está a torta, feminino singular. Mas, se eu colocasse tortas, aí ficaria saborosas, tortas e bolo. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos continuar. Hiperopa. Atenção para a lógica. Se liga só, galera. Olhem essas frases. Esse período, no caso aqui, ó. Eu vi um carneiro e um roseral. Florido ou floridos? Aí, o cara olha e fala assim, ah, floridos. Tem dois, né, Sidney? Olha a lógica. Quem é que pode ser florido de fato? Só o roseral. O carneiro, não. Então, eu vi um carneiro e um roseral. Florido. Pois, de fato, quem é florido é o roseral. E também o sol e o mar azul. Eu não posso colocar azuis, pois, teoricamente, pelo nosso conhecimento de mundo, o sol é amarelo e o mar, sim, é azul. Ah, Sidney, o mar perto da minha casa é verde. É só a convenção, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Agora, o bicho vai pegar, gente, ó. Quando a gente coloca o plural dos adjetivos, eu tenho o plural do adjetivo simples, eu tenho o plural do adjetivo composto. Aí você vai pensar, ué, mas se o plural do adjetivo é simples, deveria ser apenas uma concordância com o substantivo, não é? Então, deveria. Só que eu tenho um caso especial, que é quando eu tenho um substantivo na função de adjetivo. É a famosa cor que não é cor. Como assim, Sidney? Não é que não seja uma cor. É porque quando surgiu na língua portuguesa, ela não surgiu primeiro como cor. Não surgiu primeiro como um adjetivo. Ela surgiu como alguma outra coisa. E ela surgiu primeiro como um substantivo. Então, quando eu tenho um substantivo na função de adjetivo, essa expressão é invariável. Eu não consigo jogar para o plural. Então, aqui, ó. Camisa, vinho. Olha só a diferença de vinho para verde. Vou colocar aqui camisa verde. A palavra verde, ela tem alguma outra função, a não ser a função de cor. Aí você vai falar, é o Hulk. Não, pelo amor de Deus, né? Não é o Hulk, não. Verde é só cor. Então, é a cor primária. Surgiu assim na língua portuguesa, como cor, como adjetivo. Então, ó, no singular, camisa verde. E no plural, camisas verdes. Então, é a palavra que varia. E que respeita quem? O substantivo. Então, aqui eu tenho um caso de concordância nominal, em que o substantivo manda e o adjetivo obedece. Agora, quando a gente pensa na palavra vinho, a palavra vinho, ela é uma cor. Beleza, eu concordo. Mas, além de cor, ela é o quê? Vinho. Então, ela surgiu primeiro na língua portuguesa como uma bebida. Como o vinho, né? Que a gente toma lá uma bebida. Agora, além de uma bebida, ela agora também é o quê? Uma cor. Só que, neste momento, ela se torna invariável. Então, ó, no singular, camisa vinho. E no plural, camisas vinho. A próxima ali, laranja. Eu concordo que laranja seja uma cor. Por exemplo, o próprio laque, ele tem em suas cores a cor laranja. Agora, além de cor, ela também é o quê? Uma fruta. E surgiu primeiro como fruta. Então, é invariável. Então, no singular, uniforme laranja. E no plural, uniformes laranja. Agora, vamos testar você, que gosta da cor rosa. Camisa rosa. No singular. E no plural, camisas rosa também. Então, ó. Vinho, rosa, laranja, abacate, cinza. E por aí vai. E toda a expressão que tiver, assim, ó. Cor de. Então, se eu disser assim, ó. Comprei dez blusas. Não, comprei uma blusa cor de abacate. Cor de abóbora. Comprei uma blusa cor de abóbora. Só que agora eu comprei dez. Então, ó. Comprei dez blusas cor de abóbora. A expressão fica invariável. Até porque tudo isso aqui, na verdade, antes era assim, ó. Antigamente, as pessoas não falavam. Comprei dez camisas vinho. As pessoas diziam. Comprei dez camisas cor de vinho. Não falava que comprou. Dez uniformes laranja. Falava que comprou dez uniformes cor de laranja. Então, sempre, sempre, tinha essa expressão cor de. Só que a língua, ela é baseada no princípio da economia linguística. Eu quero falar o mais rápido possível e quero entender o mais rápido possível. Então, essa expressão cor de alguma coisa foi sumindo. Só que a premissa de deixar no singular, invariável, continuou. Então, vamos lá, ó. O próximo aqui é com adjetivo composto. Teoricamente, esse é um pouco mais difícil. Porque, vamos lá, eu tenho dois termos. Eu tenho adjetivo composto. Ou eu não vou variar ninguém, ou eu vou variar apenas o último elemento. Quando é que eu não vou variar ninguém? Quando este último elemento funcionar como um substantivo em sua essência. E quando é que eu vou variar o último? Quando este último elemento funcionar como um adjetivo em sua essência. Ou seja, sozinho, ele é adjetivo. Então, aqui, ó. Quarto e verde escuro. Olha para a palavra escuro. A palavra escuro, sozinha, ela é um substantivo ou ela é um adjetivo? Ela é um adjetivo. Eu posso ou não posso dizer que escuro é uma característica do quarto? Posso. Então, aqui, este elemento é um adjetivo. Aí, lembra que eu disse? Ou eu não vario ninguém, ou eu vario só o último. Então, a princípio, quem é que nunca varia? A princípio, quem não varia é o primeiro elemento. Então, eu olho para o último elemento. Se o último elemento for um adjetivo, somente ele varia. E se o último elemento for um substantivo? Aí, ninguém varia. Então, ali agora, é um adjetivo? É. Ele pode variar? Pode. Então, no singular, quarto verde escuro. E no plural, quartos verde escuros. Vamos para o próximo. Olho azul claro. Olha logo para o último elemento. Claro. É ou não é a característica do olho? É. Posso ou não posso considerar como adjetivo? Posso. Então, agora, neste momento, somente ele varia. Então, no singular, olho azul claro. E no plural, olhos azul claros. É, dá uma vontade de falar azuis, né? Mas eu só poderia dizer azuis se o azul tivesse aparecido sozinho. Então, olho azul e olhos azuis. Se for dentro do adjetivo composto, o primeiro elemento não pode variar. A princípio. Agora aqui, quando é que vai ficar invariável, total? Quando o último elemento for um substantivo sozinho. Então, aqui, cabelo, vermelho, fogo. Olha para o último elemento. Fogo. A palavra fogo, sozinha, ela não pode ser um adjetivo. Ela não é uma característica do cabelo. A palavra fogo, sozinha, ela é um substantivo. E o que isso significa neste momento? Que agora tudo vai ser invariável. Então, no singular, cabelo, vermelho, fogo. E no plural, cabelos, vermelho, fogo. Tudo invariável. Tudo no singular. Agora, tem exceção? Tem. Acompanha aí. É a expressão surdo-mudo. No singular, beleza. Surdo-mudo. E no plural? Meninos, surdos, mudos. Caramba, Cisne. Por quê? Vamos lá. Hoje, a gente tem tecnologia suficiente para saber que nem todo surdo é mudo, assim como nem todo mundo é surdo. Mas antigamente a gente não tinha essa tecnologia. Então, o que a gente imaginava? Que todo surdo automaticamente era o quê? Mudo. E pronto. E a gramática não é uma coisa que você fez agora de uma hora para outra. Gramática é uma coisa antiga. Então, quando estavam acunhando a gramática para nós estudarmos, era a época que a gente também não tinha tecnologia suficiente e que a gente achava que todo surdo era mudo. E aí, nesse momento, pensa comigo. São duas características. Quando eu digo que o Pedro tem o olho azul e que o João tem o olho azul claro, são processos distintos. Beleza, eu concordo. Mas é só uma característica. Dizer que o João tem o olho azul claro é só uma característica. Não são duas, não? Não. Seriam duas se eu falasse que ele tem o olho direito azul e o olho esquerdo verde. Aí seriam duas características. Mas dizer que ele tem o olho azul claro, isso é só uma tonalidade. É só uma característica. Agora, quando eu digo que o cara é surdo e mudo, são quantas características? Duas. E é por isso que a gramática permitiu a concordância dos dois elementos. Então, aqui a gente tem uma exceção. E cuidado para não cair nessa pegadinha, tá? Agora, galera, continuando. Nós vamos finalmente falar dos casos especiais de concordância. Essa palavra aqui, a palavra bastante, a gente já viu. Na primeira aulinha de classes gramaticais, quando a gente vai falar do advérbio. Porque, de fato, é uma palavra perigosa. Ela se assemelha à palavra muito. E ela pode funcionar como um advérbio, porém, pode funcionar como um pronome indefinido. Ela vai variar quando for um pronome indefinido. E ela não vai variar, fica lá de forma invariável, quando for um advérbio. Aqui, a gente já está brincando com o macetinho do 300. Mas vamos pela relação gramatical. Se é um adjetivo, perdão, se é um advérbio, é invariável. Fica obrigatoriamente no singular. E para ser um advérbio, tem que estar ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. É assim que funciona. E o pronome? Ora, se ele é um pronome, ele tem que estar ligado a quem? A um nome. E quem é o nome na língua portuguesa? O substantivo. Então, grava isso aqui. Para que seja um advérbio, ficando obrigatoriamente no singular, tem que estar ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. Para que seja um pronome indefinido, tem que estar ligado a um nome. E quem é o nome é o substantivo. Aí tem o macetinho do 300, que a gente já viu, mas a gente relembra aqui de novo. O 300 é um número, e número é classe variável. E aqui só o pronome é classe variável, o advérbio é classe invariável. Então, se eu consigo colocar o número 300, eu tenho um pronome indefinido. Se eu não conseguir colocar o número 300, eu tenho um advérbio, classe invariável. Então, olhando aqui para a estrutura, olha. Eles fizeram pontinho, pontinho exercícios. E isso os deixou pontinho, pontinho preparados. Galera, dá para dizer que eles fizeram 300 exercícios. Então, isso os deixou, eles fizeram, na verdade, bastantes exercícios. E isso os deixou 300 preparados? Não, não rola. Então, agora, isso os deixou bastante preparados. Vamos fazer a prova dos nove. A primeira lacuna, ela está ligada com a palavra exercícios. Qual é a classe gramatical de exercícios? É um substantivo. Então, aqui, pronto. Eu tenho a relação de concordância nominal. O substantivo manda e o pronome obedece. Se aqui o substantivo estivesse no singular, o pronome ficaria no singular. Mas, como o substantivo se apresenta no plural, o pronome ficou no plural. Agora, olha a próxima lacuna. A próxima lacuna, ela está ligada à palavra preparados. E, se está ligado a um adjetivo, ou a um verbo, ou a um próprio advérbio, significa que a palavra bastante funciona como advérbio, ficando obrigatoriamente no singular. Agora, vamos lá. Vamos ampliar isso aqui. Como o cara pode fazer questões com isso? Ele pode fazer três tipos de questões. Ele pode fazer uma mera questão de concordância. para atender o certame da PM de São Paulo de 2023, 2.700 vagas. Papo reto contigo. Se você estudar pelo nosso material, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para ser aprovado nesse concurso. Não é papo de vendedor. Professor, qual é o valor do investimento? Apenas 10 parcelinhas de R$ 20,00, ou seja, qualquer um tem acesso a esse investimento e pode estudar com excelência, com qualidade, aqui na Lá Concurso. Eu sou professor Lack, especialista em concurso público, concurseiro profissional. Eu faço disso a minha vida. Somente ano passado fui aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos duas opções. Tem essa opção EAD, que são videoaulas gravadas em estúdio profissional. E nós temos também a opção presencial com transmissão ao vivo. É isso mesmo. Quer saber maiores informações? Clique aqui embaixo, converse com nossos atendentes, que nós estamos prontos para te atender. Valeu! Tchau, tchau!